Vamos lá, você bate o olho nesse pré-inferior, imagino que você já tenha visto ali um detalhe bastante, que saiu de uma maneira muito feliz nessa imagem radiográfica, que é a fratura radicular presente nesse elemento dentário, ali na altura do pino, desse pino metálico que esse paciente tem, a gente já vê até uma reação óssea, uma perda óssea ali associada, então batendo o olho nesse pré-inferior, poxa, o que eu não posso deixar de falar para o meu paciente? Primeira coisa, logicamente, você vai comunicar a esse paciente que esse dente realmente está condenado, ele não tem mais como ser mantido de maneira conservadora, ele realmente chegou no limite, no fim da linha dele e ele precisa ser extraído e devidamente reabilitado. Muito bem, aí você como endodontista, ou você que faz endodontia no seu consultório, você acha que o seu papel como profissional que faz endodontia acabou aí? Ah, poxa, eu não tenho nada para fazer ainda desse dente, então paciente, ó, um abraço, né, fratura, agora não é mais comigo, calma lá. Vamos lembrar que antes de mais nada, antes de ser um endodontista, a gente é um profissional que é um profissional da saúde, tá? Então, como profissional da saúde, é esperado que você promova, ajude, promove, atue no sentido de promover a saúde do seu paciente. E como que você, o que além disso, além de dar notícia para o paciente que o dente dele está perdido, o que mais que você pode fazer? Você pode ajudar esse paciente, parar para olhar e falar, opa, pera lá, você teve uma fratura radicular aqui, vamos ver o que veio antes da fratura. Por que dessa fratura, tá? Por que, gente? Porque nesse momento você vai ajudar, você tem a chance de ajudar, impactar a vida desse seu paciente para ele não ter uma outra perda. Você não sabe, às vezes esse paciente está fazendo um apertamento, um bruxismo, e tem alguma outra coisa envolvida, como é que está a oclusão, o equilíbrio oclusal desse paciente, tá? Porque se ele estiver ali com o fator que levou a fratura desse dente continuar presente, o que vai acontecer? Ele vai perder outro dente, depois outro dente e essa vai ser a vida dele, tá? E por negligência dele, não necessariamente, tá? Se ninguém parar para contar para ele e falar assim, opa, seu fulano, vamos pesquisar aqui o porquê que aconteceu isso, né? Qual que é o contexto que você está vivendo na sua vida hoje, chamar outros colegas para discussão, chamar o seu colega ali que é protesista, que vai te ajudar a identificar quais foram as causas que levaram a essa fratura para que não venha acontecer no outro dente, tá? Então, o seu papel com o profissional que faz endodontia não fica só ali naquela parte final, né? De você fazer aquele tratamento, mas está ali super presente, você tem um papel que pode ser importantíssimo ali na promoção de saúde do seu paciente, ajudar a evitar a ocorrência de novas perdas, certo? Tentando controlar ou ajustar o máximo possível aí a ocorrência dos fatores que levaram a esse tipo de caso, tá certo? Então, uma das coisas que você não pode jamais deixar de passar aí batido, não é só avisar o paciente que o dente está perdido, mas é buscar por que aconteceu essa fratura e como que eu posso orientar ou trazer para discussão outros colegas para ajudar o meu paciente a não ter isso com o outro dente dele, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima!